Sejam bem-vindos a mais um podcast no segmento da refrigeração. Se todo mundo pode, agora Viana pode. Hoje, nesse podcast aqui, estou com a presença de alguns amigos, onde nós vamos falar um pouquinho, comentar sobre a importância de fazer network, participar de eventos e também ter os equipamentos com tudo sob controle. Então, por isso, estou aqui direto do estúdio de podcast da Coelmatik. Então, deixa eu já apresentar a vocês os convidados, para que a gente já comece essa resenha, esse bate-papo. E fique atento, vão ter diversos insights aqui importantes para você que está na refrigeração, tem um crescimento profissional e também agregar mais conhecimento para indicar soluções para os seus clientes. Primeiro convidado que eu tenho aqui é o meu amigo da Coel, é o Vitor. Valeu, Viana. Prazerzão estar recebendo você e o pessoal aqui no nosso estúdio de gravação. Vamos que vamos, vamos bater esse bate-papo e espero que o pessoal goste bastante. Além do Vitor, que é o nosso anfitrião aqui no estúdio da Coelmatik, eu trouxe direto do Rio de Janeiro, dois empresários do segmento da refrigeração, provavelmente você já conheça, que acompanha as redes sociais e tenho o prazer de apresentá-los também como alunos dos meus treinamentos, dos meus cursos, né? Primeiro é o Marins de refrigeração. Fala Marins. E aí, obrigado aí pela presença. Estou muito feliz de estar conhecendo aqui o estúdio da Coel, um equipamento que a gente já trabalha aí no campo. E sempre na presença do Mestre Viana, né? É muito importante. E agora, além do Marins, né? Temos outro convidado direto do Rio de Janeiro, um dos maiores empresários aí do segmento, principalmente do setor de ar-condicionado central de Maioporte, direto do Rio de Janeiro, a Aurélio. O que é, Aurélio? Olá, bom dia a todos. Queria agradecer... Pode botar o microfone mais pra frente, Aurélio. Queria agradecer a Deus e depois a Diana, a Coel e o Vitor, né? Por saber essa oportunidade pra gente conhecer. Quantas áreas eu já vi de lá, fiquei curioso. Pô, que espaço bacana. E hoje eu poder estar aqui compartilhando com meus amigos e vocês também que estão assistindo aí. E pra mim é um privilégio muito grande estar aqui na Coel, cada dia aprendendo e ficando tudo sobre controle. Show de bota. E além dos dois amigos, né? Direto do Rio de Janeiro, que já estão há bastante tempo no segmento, temos aqui uma novidade, né? Então aqui diversas gerações da refrigeração, diversas realidades diferentes, né? Eu que já atuo há 25 anos na refrigeração, quantos anos você tem na refrigeração? Então 12 anos. 12 anos. Quantos anos, Marins? 7 anos. 7 anos, é. Então as gerações não são... São gerações diferentes aqui de pessoas, mas de tempo de refrigeração praticamente um tempo semelhante. Marins é o mais novo da refrigeração. Tenho aqui o meu filho, mais conhecido como Zé Garrafinha, mas o nome dele é Wagner, tá bom? Bom dia, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês. Ó, queria deixar uma frase aqui de início, né? Que é muito importante pra gente se manter bem e vivo no mercado, é continuar mantendo os nossos bons relacionamentos. Continuar mantendo os relacionamentos que a gente tem e fazer isso que a gente faz, parcerias e contatos, né? Com pessoas que querem a gente crescendo, querem ver a gente andando e querem andar junto com a gente. Valeu? Muito boa. É importante, Zé Garrafinha. Falou pouco, mas falou bonito. Então vamos começar aí. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer aí, umas convivindades, né? Isso aqui é um bate-papo aí legal com o pessoal. Ó a garrafinha. Passar o microfone aí pro amigo. Isso aí. E a primeira pergunta é o seguinte. Qual a importância, né? E qual foi o crescimento, o que acrescentou participar de eventos, né? Onde estão empresas, como por exemplo, a gente vai participar agora de um evento chamado Fispal Food Service. É uma feira do segmento alimentício, onde nós teremos contato com fabricantes e empresas de diversos segmentos. Então vou começar perguntando aqui para o Vitor, né? Por que o Vitor? O Vitor, além de participar, também expõe diversas dessas feiras. Então, Vitor, qual a importância de participar dessas feiras, como a Fispal, por exemplo, Febrava, Feira da Construção e assim por diante? Então, falando de eventos, né? Essa semana vai ser uma semana muito corrida pra gente. A gente vai ter estandes na Fispal, aqui em São Paulo, e também vai ter estandes na Clima Brasil, no Rio de Janeiro. E assim, a importância desses eventos é que, principal, de modo principal, é relacionamento. Tem pessoas, às vezes, que a gente tem um contato, por mais que a gente mora distante, mas a gente consegue ter um contato mais próximo. Tem clientes que são de DNA áreas do Brasil, e a gente conversa muito por telefone, muitas vezes nem conhece com quem a gente está conversando do outro lado. Então, assim, é o momento de você sentar com a pessoa, de você apertar a mão, de você conhecer, entender o dia-a-dia dela, a realidade dela, e poder oferecer um serviço com mais qualidade. Que quando a gente estreita esse laço, o relacionamento fica melhor. Então, assim, o cliente, ele fica fiel a você, mas não questão de preço, não é questão de, de repente, qualidade muito importante, sim, mas também o laço de fidelidade por amizade. Por conhecer você, confiar no seu trabalho. E eu acho que esse é o principal ponto desses eventos, de um relacionamento, de você conhecer a pessoa com quem você conversa diariamente, e estreitar mais esses laços. E conhecer também pessoas que você não fazia nem ideia de que fazia parte ali do seu ciclo, né? Às vezes tem um amigo de um amigo que é amigo do outro, que tem super a ver com o seu negócio. Então, vale muito a pena, não perca a chance, né? Faça o credenciamento, participe da Fispal, que vai acontecer de terça a sexta-feira. Se você estiver no Rio de Janeiro também, na Clima Brasil, e vai lá conhecer a gente, vai no nosso stand, a gente vai estar pronto para poder ensinar os nossos produtos e conhecer você também, entender mais sobre o seu dia a dia, sua aplicação. Então, aí fica a dica, né? A importância de criar relacionamentos, porque mesmo sendo empresa, mas pessoas se conectam com pessoas, né? Então, mesmo sendo uma empresa, você precisa estar presente nos eventos para poder demonstrar, criar um relacionamento com os seus clientes também, e com os profissionais do setor, né? É importante. Agora, fazer a pergunta agora para a Aurélia. A mesma pergunta, Aurélia, só que você, que é um dos caras que mais participa de eventos que eu conheço no segmento da refrigeração. Mesmo o evento que você não for convidado, eu já vi que você vai e entra, nem que seja de penetra para prestar serviço lá. Aurélio, qual a importância do network para a sua empresa, para você? Então, eu tenho entendido que o network é do que diferencia a gente hoje no mercado. Quando mais conhecimento você tiver, mais diferente você vai ter, você vai enxergar em lugares que você jamais imaginou enxergar. Eventos, ele vem para transformar nossas vidas. Eu, quando eu conheci, fui convidado pela primeira vez para um evento, e chegando lá conheci o Viana, né? Assim, já conheci, mas lá tive o prazer com o Vitor, que eu vou te falar, de olhar nos olhos, né? E estar ali conversando e saber que a pessoa, assim, não é aquela pessoa que a gente imagina diferente. É uma pessoa como nós, ensina e traz isso. E esses eventos, ele tem mudado toda a trajetória do Aurélio e da empresa Acesso à Refrigeração. Porque eu comecei a me conectar com pessoas, e essas pessoas transformadoras, pessoas que vieram de um momento, num lugar difícil, e acreditaram no sonho, e foram à busca de algo melhor, que nesses eventos, ele sempre tem novidade para nós. Então, quando eu entendi isso, eu vi todos, como o Viana falou assim, não tem, eu dou um jeito para ir, para estar participando, porque eu saio de lá sempre com novidades, sempre com coisas boas. E tudo isso também tem uma parceria, Viana, muito importante eu frisar, como hoje é dia dos namorados, da mulher, minha esposa, ela tem uma parte principal nisso. Porque ela é a primeira que arruma minhas coisas para mim vir, porque ela sabe que eu vou buscar conhecimento, e ela está enxergando o quanto a gente cresceu, a gente que eu falo, a empresa, nós, como família, crescemos, buscamos nesse network. Então, para você que está aí, cara, vem, eu sou o incentivador de muitos colegas, cara, vamos lá, porque lá que acontecem as transformações e a mudança nas nossas vidas. Hoje eu sou conhecido porque eu apareço. Então, muitos projetos aconteceram de aurelha aparecer. Então, venha, acredite, não duvida, e é muito importante, né, Tio, Viana? É, tem alguns pontos importantes da sua fala. Primeiro, apareça. Quem não é visto, não é lembrado. Outra coisa, esteja cercado de pessoas que estejam com a mesma linha de pensamento que você, porque é como tem aquela frase, né, se você já é o maior da mesa, significa que está na hora de trocar de mesa. Isso significa o seguinte, você tem pessoas que você conhece, você está numa rede de relacionamento. Só que para você crescer, dificilmente a rede de relacionamento que a gente tem, será que nos fará crescer. Então, a gente precisa também conhecer pessoas que vão, de alguma forma, nem que seja com conhecimento, com insight, nos ajudar a chegar a outro nível. Então, você tem que mudar, você tem que gerar mudanças, você tem que se movimentar. Quem não se movimenta, não tem transformação. Então, procure conhecer novas pessoas, fazer novos network, para poder começar a aprender com essas pessoas e ter condições de crescer. Agora, fazer a pergunta aqui para o outro lado, né, já foi para o lado A, agora vamos para o lado B. Agora, para o Marins de refrigeração. Marins, que é bem tímido, Marins, né, e vamos ver como é que o Marins, o que ajudou esse negócio de network, participar de eventos. Fala aí, Marins. Bom, essa parte de network, essa visita aos estandes, isso me ajudou muito, principalmente nessa parte da timidez, né, eu vou conseguindo me soltar aos poucos. Em relação ao trabalho, né, a minha empresa, me ajudou muito, porque, como já falaram aqui, né, o network é muito importante, porque às vezes a gente faz parcerias, conhece os fabricantes, conhece especialmente os fabricantes, né, Então, conhece a fundo treinamentos, né, que a gente tem nessas network e conhece parceiros também. Então, desde quando eu comecei a fazer essa visita nas palestras e coisas, então, melhorei bastante e fiz bastante parcerias. Toda viagem que faço, eu consigo conhecer uma pessoa, eu consigo fazer uma parceria nova e isso vem ajudando muito ao meu crescimento, o crescimento da minha empresa, né, e é muito importante. E os pontos aqui que o Viana falou, a gente tem realmente que andar com pessoas que estejam com o mesmo pensamento que você e até mesmo com pessoas aonde você quer chegar. Então, é aonde que eu sigo esse foco, então, eu sei aonde eu quero chegar e ando com pessoas que sejam iguais a mim ou maiores que eu para que eu quero chegar lá, né. Então, tem sido muito importante para a minha empresa esses network. Uma coisa que o Marinho falou aqui importante é que em alguns eventos, tá, você fica sabendo de coisas que normalmente você não vai saber se não participar. Você não vai saber, por exemplo, de uma forma, às vezes as pessoas têm visão, por exemplo, de que ser um credenciado de uma determinada marca é algo muito difícil, ela não sabe muitas das vezes nem como chegar. E você só vai saber, por exemplo, como chegar, deixa eu te dar aqui um exemplo, né. Se você tem uma loja de refrigeração, se você tem um negócio, muitas das vezes você nem sabe que adquirir os produtos da Coel para você vender na sua loja é mais fácil do que você imaginava, tá bom? Então, depois vamos até bater um papo sobre isso, Victor, né. Porque, por exemplo, quando você participa de um evento, você fica sabendo que, ah, para você, revendedor dos produtos Coel, tanto para a linha de automação e controles, muitas das vezes você pensaria assim, ah, deve ter que fazer um pedido muito grande. É algo escuro, né, Pedro? É, pessoal, que tem uma barreira muito grande, né. Uma barreira muito grande, não sabe nem como chegar. Quando você participa do evento, você vê que não é bem assim. Que mesmo você que tem uma lojinha pequena, você pode também estar revendendo produtos, gerando soluções para os seus clientes e aumentando o portfólio de produtos que você tem à venda. É, uma das formas de alcançar os objetivos é se informar, né, você saber como fazer para chegar lá. E se você não adquirir essas informações, não buscar essas fontes de informação, jamais vai ter essas ferramentas para chegar nos seus objetivos, nos nossos objetivos. É isso aí, agora eu pergunto para você, Wagner. Passar a falar, a chamar de Wagner, né, porque aqui estamos num podcast, mas é meu filho muito, eu chamo ele de Zé Garrafinha. É o popular, né? É o popular, Zé Garrafinha, mas ele já está mudando a mentalidade, já está mudando as ações e não será mais um Zé Garrafinha. Continua só o apelido, né, mas... Os atitudes são outras agora. Os atitudes são outras, né. É, como eu não... Eu tenho participado pouco de eventos, né, tenho começado a participar, na verdade, agora, entendi agora a importância de estar, né, dentro desse meio. E uma coisa que você falou, que é ser visto, né, que a gente tem que ser visto, porque quem não é visto não é lembrado. Mais importante do que isso é como a gente está sendo visto. E como eu vim de uma linha de trabalho diferente, um modelo diferente, né, então eu tive que mudar muitas coisas, estou tendo que mudar muitas coisas, por quê? Porque eu entendi que não precisa só ser visto. É a forma com que estão me vendo. Porque quem não é visto não é lembrado, mas como que estão lembrando de mim? Entendeu? E todas essas reuniões... Estão lembrando como Zé Garrafinha ou como um expert? Isso aí, então eu tenho um objetivo e tenho buscado informações, buscado estar no meio de grupos, buscado estar no meio de pessoas, para que eu consiga essas informações, para poder mudar a minha trajetória e chegar nos meus objetivos. Gerar essa relevância, né? Exatamente. Show de bola. Então aqui tivemos opiniões diversas, né, informações de várias formas, várias visões, né, de como o network, como conhecer pessoas, como conhecer eventos, novas tendências, tecnologias que você fica sabendo, impactam na vida profissional de cada um deles aqui. Ô Viana, deixa eu te perguntar. Queria que você desse uma dica para a gente, para a galera que está começando. A galera... Quem está começando, o que que... Como os primeiros passos, o que a pessoa pode fazer para estar iniciando o seu network, a sua visão empresarial no mundo? Network, primeira coisa. Quem está começando, geralmente, não vai ter condições, né, Vitor? Muitas vezes, condições de viajar para São Paulo, viajar para eventos que acontecem no Brasil. Só que muitas das vezes, né, você mesmo pode procurar dentro da sua região eventos que acontecem dentro da sua região. E não deixar de participar, tá? Mesmo que não seja da refrigeração. Porque muitas vezes, a pessoa é da refrigeração, pensa assim. Ah, eu tenho que participar de eventos de refrigeração. Amigo, participe de eventos que te ajudem a chegar no seu objetivo. Muitas vezes, o evento não vai ser de refrigeração. Vou dar aqui um exemplo, tá? Eu conheço um amigo que é da Barra da Tijuca, tem uma empresinha de refrigeração. Mas sabe quais eram os eventos que ele participava? Eventos de arquitetos. Por que eventos de arquitetos? Porque ele tinha uma empresa de prestação de serviço, onde grande parte dos clientes eram arquitetos. Então, o que ele participou, passou a fazer? Participar de eventos criando networks com arquitetos. Olha só a coisa interessante. Então, vão ter eventos de diversos níveis. Participe. É um evento de administração de empresa. Procure, por exemplo, o próprio Sebrae. O próprio Sebrae divulga diversos eventos, diversas reuniões. Tem até treinamento também. Reuniões de negócios, começa assim. Então, aos poucos, você precisa aumentar a sua rede de relacionamento. Então, no meu caso, a minha rede de relacionamento eram os caras do boteco, lá da estação de Saracuruna. Eram os jogadores de sinuca. Essa era a minha rede de relacionamento. Esses caras tinham como me puxar, me ajudar a crescer para algum lugar? Não, a não ser que eu quisesse virar um jogador de sinuca. Ou um degustador de biricutico. Mas não, eu percebi e tive que mudar aos poucos. Então, não é deixar de ter aqueles amigos. Não. Você precisa ter novos amigos. Então, os que forem crescendo com você vão continuar sendo seus amigos. E você vai começar a mudar. Essas são as dicas aí. É, assim, é muito das escolhas, né? A escolha que nós fazemos, ela vai proporcionar isso com a dica que o governo deu. Ele escolheu sair lá de Saracuruna. Percebeu que era o melhor da mesa, né? Agora é hora de mudar de mesa. Ele percebeu que ele não conseguia mais avançar, mais ter resultado. O que ele fez? Então, nossa. E essa ação não foi também do dia para a noite, né? Essa ação, às vezes, você tem que ter muito cuidado. Eu tenho uma palavra que ela me traz um certo receio. Impacto. Ah, eu quero impactar, eu quero fazer algo para mudar, que vai chegar lá e vai chamar atenção. Muito cuidado com o impacto. Porque o impacto, como a palavra diz, ela pode atalhar, você pode cair. Então, vai devagar. Processos, eles acontecem para a gente poder crescer. Principalmente o processo. Começando, como o mestre falou. Mas tem que ser uma coisa natural. Você, aos poucos, participa de eventos. Você vai mudando gradativamente. Não é abandonar de uma vez, por exemplo, uma vida que você tinha e querer transformar essa vida para uma outra totalmente diferente. É gradativo. É gradativo. Bora nessa parte agora desse podcast, né? Que é o Vianapod. Bora lá. Quero que você faça um compartilhamento, faça algum corte desse trecho. O vídeo vai ficar disponível para que você use e abuse da melhor forma que os conteúdos aqui vão ser postados. Então, vai ficar liberado para você criar cortes, mandar para algum amigo e assim por diante. Lembrando que esse conteúdo aqui, esse Vianapod vai acontecer às quintas-feiras, tá bom? Mas fique atento. O vídeo é de quinta, mas o conteúdo é de primeira, hein? É de quinta-feira, mas o conteúdo é de primeira. Agora vamos falar sobre o conhecimento sobre diversos tipos de sistema de controle, como eles podem melhorar o rendimento dos profissionais do segmento na prestação de serviço dos clientes. Então, eu que tenho um conhecimento razoável em sistemas de controle, vejo como isso é importante para que eu consiga ter melhor rendimento, melhor resultado, gerando soluções, muitas das vezes não conhecidas pela maioria dos técnicos, em um serviço do cliente. Então, é importante você ter conhecimento das soluções que a Coel traz para diversos segmentos. E aqui, vou fazer uma pergunta ao Vitor, né? Porque, Vitor, muita gente acha que a Coel, muita gente só conhece a linha de controladores, por exemplo, controles para refrigeração. Muitos que trabalham na elétrica acham que é somente componentes elétricos. Quais são as linhas de produtos que a Coel trabalha e fornece soluções? Nossa, uma pergunta até... Assim, a Coel hoje, hoje não, desde sempre, né? Ela nasceu, não nasceu com refrigeração, ela nasceu com automação. Então, assim, são 69, quase 70 anos de história começando com a linha de automação. Então, a Coel começou, aí ela tem produtos, relês de nível, relê falta de fase, relê falta de sequência, relês de proteção, sistemas de modo geral. Tem, de repente, controladores focados em aplicações como fornos, tem os controladores de aplicações, agora tem uma linha de CLP também, que vem muito forte. Então, fora a refrigeração, tem uma linha muito grande de produtos. E dentro da refrigeração, também, claro, tem os controladores para resfriar, congelar, o calchefe também, o cervejeiro, muito conhecido o cervejeiro dentro da Coel. E são essas linhas. Claro que, entre elas, existem vários outros produtos. Nosso novo produto agora, né? O lançamento, inclusive, que vai ser falado muito na Clima Brasil, e na fiscal, é a família PAC. Nossa família de controladores lógicos programáveis, juntos com a IHM, a interface homem-máquina. Isso aqui são controladores diferenciados, de repente, para lugares que têm um corpo técnico para poder fazer o trabalho, e você consegue ter uma solução totalmente personalizada, com o nome do cliente, o jeito, o menu que ele deseja. Então, assim, hoje a gente tem trabalhado muito nisso, porque, assim, é a tendência do mercado. Se a gente não for junto com a tendência do mercado, a gente vai ser deixado de lado. Então, não importa, de repente, a gente colocar o pé no freio, falar 70 anos de história, nossa marca é consolidada. É, mas se a gente não andar junto, a gente vai ficar para trás, e não tem jeito. Nesse caso aí, você que trabalha com refrigeração, eu sempre fiz da seguinte forma, para procurar soluções. Primeiro, conheça a linha de produtos da Coel, e para conhecer, muito simples, tá? Você entra no portal de treinamentos que a Coel tem, que chama lab.coel.com.br, tá? Onde você vai adquirir conhecimento, você vai fazer treinamento em diversos produtos, e até adquirir o seu certificado, caso você passe na provinha lá, né? E além disso, você vai ter outros treinamentos, em videoaulas, diversas formas de aprender lá. Conhecendo as linhas de produtos, aí você, no seu dia a dia, você vai se deparar com desafios, com problemas, com clientes querendo soluções. Às vezes você tem um cliente que queria controlar o equipamento dele, pô, tô perdendo mercadoria, estão esquecendo a porta aberta. Se você conhecer um controlador que você pode adicionar ali um sensor de porta, você gera uma solução para esse cliente, você gera melhor resultado para o seu trabalho, vai ser melhor visto, de uma forma, às vezes, até simples, né? Sim. E às vezes ele já está usando o produto e não sabe que tem. Legal. E aqui tem diversos usuários de produtos da Coel. Antes de chegar na parte, vamos passar do Lab Coel, frisar bem que é gratuito, né? É. 0,800. Então, não tem como dizer que você não vai fazer. Porque às vezes, quando assim, ah, é pago, né? Não, é gratuito. Você entra lá e faz, se você conseguir o resultado, aprova, senão vai tentar várias vezes que você vai conseguir. E falando sobre aplicação, eu aplico hoje, a gente trabalha com máquina central, onde muitos dos aparelhos, eles não vêm, vêm básico, né? É, não vêm as proteções elétricas, né? Então, a dica do Viana, uma vez, me fez eu olhar assim, cara, eu estou deixando dinheiro na mesa do meu cliente, né? Estou deixando de falar para ele o que a gente tem aqui e o que a gente pode aplicar. E como é que eu vou fazer? Um dia, num salão lá, deu problema, falta de luz, inversão, e a máquina começou aqui do barulho, ligou, funcionando. Compressor escrope, pessoal que sabe, né? Quando inverte uma das fases, ele começa a roncar, não refrigerar, chegando ao risco de queimar, se ficar por muito tempo. Aí, apliquei, cheguei para o cliente, ó, tem uma solução essa. E assim, foi contínuo. Nos outros lugares do contrato, o cara colocou e ficou feliz. Então, é coisa simples que faz uma diferença muito grande. Ah, mas a máquina é nova, tá? Mas ela não vem com essa proteção. Exato. Então, quando é assim, essas dicas, galera, essa dica que me deu o Volviana, de a gente olhar e sempre enxergar o novo, assim, é o teu cliente. Então, tem que cuidar muito bem dele. E assim, se ele compra um equipamento que não tem proteção, chega para ele e amostra, olha, a solução é essa, e quanto que fica? Mas, quanto tanto? E o cliente está aceitando? Vai agregar valor, né? Vai agregar valor. Muito, muito. Então, você que está aí, que tem passado por esse momento difícil, ah, como é que eu vou fazer? A solução tem aqui, ó. Está aqui, ó. Legal. Está aqui. E se quiser saber como faz a aplicação, vai no Lab Coel, faz o cursinho de treinamento, ou liga para a Coel que tem, vai conseguir distribuir tudo em todo o Brasil, né? Exato. Eu utilizo sempre uma técnica, né? Que até quem trabalha em segurança de trabalho, ou está envolvido em alguma coisa, sabe o que é. É a APR, que é o quê? Análise Preliminar de Risco. Então, eu avalio primeiro o risco que existe para aquele equipamento. Vamos dizer que eu vou instalar, ou vou fazer a manutenção de um equipamento. Eu verifico qual risco existe ali. Então, se eu já pergunto ao cliente, você tem muito problema de energia elétrica aqui no local? Acontece falta de energia frequente? Como é que é a qualidade de energia? Muitas vezes, eu já testando a tensão, já posso verificar alguns problemas, como por exemplo, com a baixa tensão. E o que eu faço? Eu mostro ao cliente que ali existe um problema, que pode ocasionar, existe um risco para o equipamento dele, e que o prejuízo pode ser muito grande. Por exemplo, a quebra de um compressor, a perda de produtos na câmera frigorífica. E o que eu faço? Eu não só mostro o problema. O cliente não quer problema. Ele quer solução. Por isso que ele descontrava. Então, eu mostro para ele que existem ali soluções. E eu apresento para ele as possibilidades. Olha só, você pode... Existe esse componente que protege o equipamento contra isso, isso e isso. Evita futuramente uma perda, um prejuízo financeiro sobre isso e isso e isso. O orçamento desse produto custa tanto para a instalação, tanto, então eu já forneço um orçamento para ele completo. Eu já chego com a solução. E a escolha passa a ser dele. O que acontece? Vamos dizer, já aconteceu. De alguns meses depois, eu ir no cliente ter queimado uma peça por problema elétrico. E aí, o que eu fiz? Relembrei o cliente. Você se lembra daquela peça que eu sugeri ao senhor há um tempo atrás? Então, aconteceu esse problema por causa da falta dessa peça. Essa peça evitaria esse custo. E às vezes o custo, o prejuízo, foi maior, bem maior do que a peça que seria aplicada que outra. E sem contar a parada do equipamento, outros prejuízos financeiros. Marins, hoje você... Agora com o Marins, né? Marins trabalha muito com refrigeração comercial. Além de instalação de ar-condicionado, mas ele pega muitos componentes. Qual é o em equipamentos da comercial? Além do quadro elétrico, alguns componentes elétricos, também controladores. Você vê como a importância do técnico é conhecer as formas de controlar o equipamento? É muito importante, né? Porque quando você sabe utilizar o... Igual o Vitor estava falando, você conhecer o produto. E você conhecer o produto e saber utilizar a aplicação do produto. É importante porque você vai ter um equipamento onde você vai ter um rendimento muito melhor. Então, você saber aonde aplicar. Conhecer o produto, né? E saber aonde aplicar. Então, a gente encontra equipamentos da Coel em vários equipamentos aí. Cervejeiro, né? Que eu atendo bastante. Câmara frigorífica. Então, tem equipamentos. Balcões, eu atendo muito também. E alguns balcões não tem controle. É por... Controle mais... Termostato, assim. Então, eu sempre procuro tirar o termostato e botar um controlador que tem um controle muito mais eficaz, né? Controle muito mais preciso. Quando você fazendo a programação correta, você tem um equipamento com uma temperatura bem controlada mesmo. E as funções, né? Do controlador tem várias funções. São vários parâmetros que você pode programar ali para proteger. Eu gosto sempre de botar um retardo de tempo na partida do compressor. Porque costuma acontecer muito de pico de energia. A energia ir e voltar. Então, o controlador consegue te proteger contra isso. Para o compressor não ficar ciclando ali e tendo a quebra do compressor. Então, o controlador ajuda muito mesmo a gente em campo. É. Quanto mais você conhecer o controlador, Mais formas você vai ter de criar configurações adequadas para um determinado equipamento, né? Sim, sim. Agora, além disso, o Marinho tocou num ponto que conhecer o componente vai te gerar melhor resultado. Principalmente quando você encontra um controlador, por exemplo, às vezes, da Coel no cervejeiro. Ou encontra em algum outro tipo de equipamento. Por não conhecer o componente, muitas das vezes, o que o técnico faz? Troca por outra marca. É, isso acontece muito, muito mesmo. Às vezes eu pego o cervejeiro, que tem um controlador de outra marca, mas quando você vai abrir, tem o... O módulo da Coel. O módulo da Coel, né? Então, às vezes o camarada não saber mexer no controlador, ele vai e troca por outro, que para ele é um pouco mais fácil. Mais fácil. E muitas vezes eu vejo colocando termostato. É, deixa eu até focar nisso, né? Olha só. Vê se faz sentido para você, tá? Você tem ali um controlador, vamos dizer, um cervejeiro da Coel. Aí você se deparou e resolve fazer o seguinte. Ah, não. Vou tirar esse porque eu não domino esse. Na verdade, o problema está em você, não no controlador, ok? Então, você já tem que ter essa autorresponsabilidade de perceber que você tem uma deficiência de conhecimento daquele tipo de produto. E procurar o quê? Sanar. Ih, está muito fácil. Lab Coel, de forma gratuita. E aí, depois que você percebe isso, aí geralmente o pessoal faz isso. Vou instalar o controlador X porque eu domino. Agora, pensa o seguinte. O controlador que você pensou em colocar, só você domina ou a sua concorrência também? Qual é a sua concorrência? Os outros técnicos, muitas das vezes, eles tentam colocar, os técnicos procuram colocar aquilo que é mais fácil para ele, mas não é mais fácil só para ele. Mais fácil também para os demais, entendeu? Muitas das vezes, não é que é mais fácil. É porque é o único que ele conhece. Então, se você começar a conhecer outros produtos, de outras linhas, outros fabricantes, você tem que ter um conhecimento bem mais amplo das opções que você vai ter. E trocar um produto um pelo outro é muito mais fácil do que você ter que fazer adaptação com outro produto. Então, procure colocar o próprio que já tem no equipamento. Evite fazer mudanças. Uma outra vantagem é custo-benefício. Você trocando pelo mesmo produto, você vai ser mais rápido na aplicação. Você vai encontrar muitas vezes um produto que não vai ser necessário nenhum tipo de adaptação ou gatilho. Não vai eliminar muitas vezes algumas funções que, às vezes, numa adaptação a gente precisa. Aquele outro é a solução que a gente encontrou, que é o que a gente conhece. Não consegue fazer certas ações que o original faz. E você também, na maioria das vezes, tem menor custo o produto original em comparação a uma adaptação. E se o cliente olhar, muitas das vezes você ainda pode perder o cliente. O cliente, poxa, mas era aquele, mudou para esse? Muitas das vezes a solução, a melhor solução é colocar o mesmo produto. Então procure conhecer mais os produtos. O Zé Gapinha já pode. O Wagner, né? Eu queria falar, deixar uma coisa aí para a gente. Acho que essa frase, tudo sob controle, tem tudo a ver com o nosso século. O nosso século XXI está aí. As pessoas têm buscado métodos de otimizar o seu tempo. E a gente está numa geração que, por muitas das vezes, se parece, está buscando ser uma geração preguiçosa. A pessoa não quer mais apagar a luz. Ela quer falar e quer que a luz apague. Só que para a gente ter esses insights durante o nosso setor de trabalho, a gente precisa adquirir conhecimento, buscar informação. E as soluções automatizadas de otimização dos nossos trabalhos e serviços não é só para equipamentos que a Coel tem, não. Também tem para a linha residencial. Eu já vi vários controladores da Coel na linha residencial que faziam automação de algumas partes da casa, da residência. Você poderia falar um pouquinho sobre esse tipo de solução? Claro. Dentro dessa linha residencial, claro, a gente foca sempre, a gente tem um foco nessas aplicações dentro dos fabricantes. A gente é Coel muito conhecida justamente porque, assim, cervejeiro. Mais de 90% dos cervejeiros que saem de fábrica são produtos Coel. Quando a gente fala de uma automação residencial, é um setor, de repente, entre aspas, novo, para a Coel, alguns produtos, em particular, a gente tem, sim. Por exemplo, um BWT40. O BWT40 é um programador horário. Eu consigo colocar o meu sistema de irrigação, o sistema de irrigação da minha casa. Legal. Para todo dia, meio-dia, o sistema de irrigação vai ser acionado. Irrigo o jardim. Irrigo o meu jardim, exatamente. Controla a bomba da minha piscina. Controla a bomba da piscina. Iluminação. N aplicações. Isso aí, exatamente. Solução de problemas. Solução de problemas, exatamente. Também tem uma linha de aquecimento solar, onde eu posso... Até a cara dele é um pouco diferente do W09. Isso, W09. W09. Então, assim... W09D. W09D, exatamente. Então, é um produto que tem uma interface diferente, porque na fábrica é uma coisa, mas se você quer dentro da sua casa, o controlador tem que ser mais bonito. Você vê que é diferente. Então, programadores que são focados mesmo para a linha residencial. Os CLPs também, mas assim, os CLPs têm uma forma diferenciada de trabalhar. Você consegue aplicar, você consegue fazer uma modernização. Mas são mais voltados para máquinas e processos. Exatamente. Máquinas e processos. Isso. Então, assim, a nossa linha de modo geral é mais focada no fabricante. A gente tem produtos, sim, que cabem dentro da sua residência. Um produto também, como o VWT40, mas tem o RTST20, que tem uma interface um pouquinho diferente. O pessoal normalmente gosta de ter dentro de casa. E eu acho que é isso. A gente tem alguns produtos. Vale a pena conhecer a linha, porque você consegue, se você quiser aplicar na sua casa também, mas você consegue colocar dentro da casa do seu cliente. Agora, para fechar o nosso podcast, deixa eu passar aqui alguns produtos. Vamos sugerir aqui alguns produtos que você precisa conhecer, que são produtos que nós já usamos no dia a dia. Embora a Coel seja muito focada em soluções para fabricantes, máquinas e equipamentos, tem alguns produtos, alguns produtos que são coringas. Por exemplo, você tem um controlador lá no cervejeiro. Muitas vezes você não encontra aquele modelo. Mas a Coel tem um produto que é o coringão, que vai ser, é o que está vendo aí na maioria das lojas, que vai ser o responsável por substituir aquele. Então, cita aí para a gente, Vitor, quais são esses produtos, eu vou te lembrar alguns, os que eu uso, né? Mas você deve ter muito mais conhecimento de outras áreas de produtos. Viana, em se falar dos produtos coringões, né? Aqueles produtos que tem que ter na loja, tem que ter ali no estoque, justamente para poder atender os seus clientes, eu posso começar, acho, pelo Y39, Y39 da linha de congelados também. O produto é muito grande, de uma família imensa. Quando a gente pensa no Y39, a gente não fala de um único produto. O Y39, ele é uma família de produtos. Então, eu tenho um produto que controla a temperatura, que vai poder acionar a saída para o degelo também. Mas eu também tenho um produto que, além de temperatura, como o Y39U ou o Y39H, que também fazem a medição de umidade. Então, ele faz o controle de umidade e temperatura. Então, esse aí é um coringão para equipamentos congelados, né? Exato. Exatamente. Que necessitam de degelo. Exatamente. Coringão para equipamentos congelados. Quando eu vou para a linha de resfriados, que não dependem de, de repente, um degelo ali forçado, alguma coisa nesse sentido, eu tenho a família do Z31. O Z31 também é um produto que precisa ter na loja, não depende de degelo, ele vai fazer um degelo de forma natural, na linha de resfriados, mas também é um coringão, tem que ter. E aí, nós temos controladores para cervejeiro. Tem algum coringão para cervejeiro? Para cervejeiro, é engraçado, porque assim, a gente tem duas linhas muito fortes, que é a Tele B30, Tele B30S, é um produto que vem dentro da caixa, o módulo, o display, todos os sensores. Aquele quadradão, né? Quadradão, exatamente. Tudo dentro de uma única caixa. E também tem o B05 mais P03. Por quê? O B05, ele vem numa caixa distinta do P03. Então, é um módulo numa caixa, o display em outra. Juntos, eles fazem o kit. A gente sempre indica o técnico que vai fazer a substituição. Por mais que você saiba onde está o defeito, de repente trocar o módulo, o display, troca os dois juntos. Isso vai agregar valor ao serviço também. E ele tem um design um pouco mais moderno. Então, para esse cervejeiro, qual o modelo? O coringão? O coringão seria o B05 mais P03, que é o módulo e o display. No caso, para equipamentos quentes, tem algum coringão? E depois vamos falar dos equipamentos elétricos, né? Sim, com certeza. Na linha de quentes, a gente tem a linha Cube, né? A linha Cube, para processos também. Então, assim, tem o KM, se fala de um coringão, o produto que está mais na loja, está mais linha, tem a linha do KM. Então, assim, o KM3, o KM3 é um produto muito utilizado em fornos, é um produto que tem P&D, a lógica de controle vai ser a partir de P&D, então a temperatura vai ser exata. Ele também tem rampa e patamar. Ele vai ter quatro rampas e quatro patamares. É um produto coringão para você ter dentro da sua loja, quando se fala da linha de fornos, né? Linha quente. E se tratando aí em componentes elétricos, né? Quais são os componentes, assim, que não podem faltar na mala do refrigerante, na bolsa? O que não pode faltar na mala do refrigerante é a EGM, né? A EGM, é o relé de tempo, né? Relé de tempo, exatamente. Vai fazer pulso, retardo, já tem todas as escalas dentro dele. Então... Substitui qualquer relé de tempo que ele encontre aí em qualquer quadro elétrico. Exato, exatamente. Vai conseguir fazer todas as funções dentro de um único relé de tempo. Não precisa ficar se preocupando, é só ter um EGM, que ele já é multiscala, já faz a função também pulso e retardo, já consegue fazer a troca pela chavinha, na parte de trás. Então, na minha opinião, seria o EGM para ter dentro da mala. Então, o EGM, proteções contra falta e sequência de fase, né? Por um negócio de protegem em tudo aí que dá para ter. Assim, o... Tem o BVF, BVF para falta de fase. Só que também tem o BVS. O BVF é BVS, ele vai pegar falta e sequência. Então, na minha opinião, é o BVS. Mas aí tem também o tudo, né? Que é o BVT. BVT. Que é isso aí. Falta de fase, sequência incorreta, baixa tensão, sobretensão, assimetria angular. Então, esse é um... Completão. Esse é um produto completão. Exato. Então, BVT vale a pena ter na bolsa, hein? BVT. BVT. Tudo. E tem para monofásico também? Tem para monofásico também. Tem para monofásico. O produto que a gente coloca de proteção na linha de monofásico é o BPV. BPV. Isso. BPV. Ele vai fazer a mesma proteção dentro de sistemas monofásicos, né? Ok. Agora, uma novidade, né? Muitas pessoas não conheciam. A Coel também fabrica sensores de temperatura. Então, você que é lojista, você que é técnico, agora também tem, sendo produzido na fábrica de Manaus, né? Fábrica de Manaus, isso mesmo. Sensores de temperatura. Então, sondas, sensores, você precisar para os seus componentes, equipamentos. Exato. Eu recebi algumas linhas lá de sensores com cabo de 5 metros, com cabeamento siliconado, né? Mais para locais mais quentes. Então, fala um pouquinho dessa parte de sensores aí. O pessoal não conhecia. A linha de sensores da fábrica de sensores da Coel é uma novidade. Tem chegado aí com bastante força também. A fabricação é exclusivamente de sensores NTC. São sensores NTC. E assim, o que vai para o mercado, beleza? Claro, tem sensores específicos que a gente encontra que é da Coel. Mas, eu digo, na questão de distribuição, são sensores IP67, IP68, grau de proteção. Sensores 10K, isso é muito importante. O pessoal sempre pergunta. Então, são sensores 10K, tá bom? E, o que eu vou dizer? São sensores que vão substituir os próprios da Coel. Também podem fazer algumas substituições em equipamentos que não necessariamente são da Coel. Mas, eles conseguem fazer também essa substituição porque o beta é igual, a resistência é igual, que é o 10K. Isso é bem legal. Então, assim, de linha, sensor 1,5m, sensor 3m, sensor que já vai com o conector KK para conectar em cervejeiro, sensor cinza, sensor preto. O pessoal gosta bastante da diferença de cor. Porque, quando está do outro lado da geladeira, não dá para saber quem que é quem. Então, isso é muito importante. E, em se falar de sensor, eu acho que é isso. Vale a pena conhecer também essa linha da Coel. Quem trabalha com climatização, muitas das vezes não sabe. Aqueles controladores de temperatura, tipo... Os controladores de splitões e selfie, aqueles BVT, por exemplo. Tem diversas marcas. Carre, taxa, diversas marcas. Eles têm um sensorzinho. Esse sensorzinho é um resistor bem ali na entrada, na conexão do sensor. Sabia que você pode usar um sensor remoto? Só encaixar o sensor IR de 10K. É um NTC de 10K. Que ali ele controla o temperatura no ambiente, né? Isso aí. Aquilo ambiente. Então, você pega... Você pega o controlador de temperatura, né? No ar-condicionado, sendo instalado em um local inadequado para a captação do ar de retorno. Então, às vezes, ele está do lado do fancoy, do lado do selfie, do splitão, na lateral. Quando o retorno de ar vem ou de um duto ou do forro e entra para onde? Para a serpentina. Então, o local da tomada de ar adequado seria ou no duto de retorno ou na entrada da serpentina. Você pode, tranquilamente, utilizar um sensor NTC de 10K para ter um sensor no local correto. Ô, Vitor, uma pergunta. Já estão em distribuição esses sensores? Sim, sim. Os sensores já estão em distribuição. A gente tem feito um trabalho bem forte com os nossos distribuidores, inclusive, para terem esse material em estoque dentro das lojas. Então, se você tem interesse, pergunta para o seu distribuidor que você já tem contato ou, de repente, um distribuidor mais próximo, se ele tem o sensor NTC da Coelho. Se ele não tiver, com certeza vai entrar em contato com a gente para a gente fornecer de forma rápida para você. Ok, muito obrigado, Vitor. Bem, hoje ficamos aqui terminando o nosso primeiro Vianna Pod. Lembrando que, como você viu aí, esse podcast pode ser até na quinta-feira. Pode ser até de quinta, mas o conteúdo é de primeiro. E vão ter novidades. Coloquem perguntas. As perguntas, coloquem perguntas genéricas para que nós façamos aqui. Porque eu vou colocar uma caixinha aqui de perguntas da audiência. Então, algumas perguntas da própria audiência serão trazidas para os eventos. Então, só que como nós não temos já o nosso próximo, o nosso próprio, próximos participantes do podcast, né? Não consigo nem avisar antecipadamente para que eles façam perguntas. Mas quem sabe aí, nós tenhamos condições de fazer podcast já programados, com algumas pessoas já certas, com datas específicas. Aí vai ficar muito mais fácil fazer perguntas. Mas se você tiver uma pergunta para mim, faça aí através dos comentários, porque eu vou trazer uma caixa, uma caixinha, literalmente uma caixinha de perguntas. Vai ter uma caixa cheia de perguntas, em que eu vou fazer uma para cada convidado. Então, não venha também com certas perguntinhas, não. Porque às vezes a gente pega as perguntas do pessoal, venham as pegadinhas também. Valeu, Otis, vai ser na hora, né? Não, eu vou pegar os comentários lá, vou selecionar as perguntas que são possíveis de fazer durante a transmissão. E quem sabe a sua pergunta não aparece aqui no Vianapod. Tá bom? Então, compartilha a nossa live. Lembre-se, está disponível para você fazer corte de qualquer ponto dessa live, para você distribuir. Faça à vontade. O podcast Vianapod é seu. Faça o que quiser com ele. Vitor, agradecer o Vitor. E lembrar que a COEL tem um portal gratuito, 0800, com certificado, onde você vai fazer treinamentos. O link tanto está na descrição, quanto está passando aqui. Então, todos os links que forem importantes, dá uma olhada na descrição, que estarão presentes aí. Deixa eu agradecer a participação do Vitor. E agradecer também por ceder o espaço à COEL, por deixar a gente fazer esse primeiro Vianapod aqui. A casa de vocês. Muito obrigado, Vitor. Valeu, Vitor. Obrigado a participação aí de vocês. Eu que agradeço a minha participação, na verdade, no seu podcast. E a casa de vocês aí. Estamos aqui para poder fazer o que tiver que ser feito. Show de bola. Agradecer aqui ao Marins Refrigeração, direto do Rio de Janeiro. Marins, obrigado. Falou muito, né, Marins? É, é. Só te falar pouco, né? Então, eu que agradeço, Viana, pela oportunidade aí. Agradeço à COEL. Sempre tive vontade de conhecer esse espaço. Viu as lives acontecendo. Agora estou aqui, né? Então, obrigado aí, Viana, por participar do seu primeiro podcast piloto. Obrigado à COEL. Obrigado aos participantes aqui. Obrigado a você, que está assistindo esse vídeo aí, tá bom? Segue lá o Marins Refrigeração, no aplicativo Vizinho. Tá bom? Obrigado por tudo. Show de bola. Vamos continuar desse lado aqui, o lado B. O Wagner. Agradecer, deixar a dica garrafinha aí para a galera, né? Dica garrafinha. Mais conhecimento, mais qualidade, mais confiança para a gente fazer os nossos serviços. Valeu. Acompanhe aí o nosso podcast próximo que vier. Valeu. Agora vou para o lado A aqui, ó. É o Aurélio. Eu tive que deixar o Aurélio por último, porque senão o negócio não acaba. E aqui, como ele vai ser o último, se ele demorar muito, eu corto. Corta. Vai ser rápido, vai ser rápido. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa tão rica, né? Esse aqui é espaço, aqui é... A conexão aqui é muito forte. A frequência está muito alta. E é muito importante estar nesses ambientes. As escolhas que você faz, elas são muito importantes. Então eu escolhi eu estar aqui com o mestre Viana, o Vitor e a Coel e se exceder esse espaço. Eu sou muito grato. E a gente fala, não desiste, cara. Não pare. E está tudo sob o controle. É, show de bola. Arqueteiro de sucesso. Arqueteiro. Agora, olha só, esse é o nosso primeiro Viana Pod. A televisão aqui está em branco, né? Porque não temos ainda nenhum colaborador, ninguém que chegue junto aí. Para que a gente possa, quem sabe, adquirir um mesão desse, um microfone top, umas câmeras filé. Então, por enquanto, né? Está conversando com o amor, né? Raiz, 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 né? Mas está começando num lugar que vai alavancar. Num lugar que já vai alavancar o... A frequência aqui é muito forte. Então, já está no ar o nosso Viana Pod. Você que quer ter a sua marca aparecendo aqui, tem um espaço reservado, ok? Então estaremos divulgando aí alguns parceiros. Então é só entrar em contato conosco. E o primeiro parceiro, né? Já surgiu, que é a Coel Matique. Que agora o Viana Pod está com tudo sobre o controle. Obrigado, pessoal. Até o próximo podcast de quinta com conteúdo de primeira. Tchau, tchau.